Então, Léo, o vereador Adilson Carvalho fala de seus requerimentos e outras ações parlamentares de sua autoria. Vereador, é sempre um prazer falar com o senhor e hoje o senhor trazendo aí assuntos importantes. Prazer todo meu estar aqui novamente na TV Jatai, nós passamos as nossas informações para a sociedade jataiense. Hoje, nesta segunda sessão, na segunda quinzena deste mês de agosto, estamos aí com vários requerimentos de nossa autoria, dentre eles, é um requerimento que nós estamos aí solicitando ao departamento lá de Neiluz, no Neiluz, né, de urbanismo, para que ele possa fazer gestões no sentido de instalar seis luminárias ali na rua Dom Abel, na Vila Três Marias. Trata-se de uma rede de energia nova e que está desprovida desse benefício, né, Ela está construindo bastante residências lá e a população reclama pela escuridão lá na rua Dom Abel, no bairro Três Marias, né. E também nós estivemos na semana passada no distrito de Naveslândia, onde a população lá nos solicitou lá que nós interferíssemos junto ao DENIT, para que eles possam fazer lá a reforma dos dois quebra-molas existentes na BR-364, lá no perinto urbano de Naveslândia. Uma vez que, por tratar de veículos de muita carga que passam ali pelaquele local, os quebra-molas já estão achatados, né. Então, os veículos de pequeno poste passam em alta velocidade, trazendo um sério risco para aquela população lá que atravessa a BR. E nós já levamos o nosso ofício lá ao superintendente do DENIT, que já está aí, o doutor André, né. E ele disse que vai tomar as devidas providências para poder fazer essa recuperação dos dois quebra-molas lá existentes na BR-364, no distrito de Naveslândia. E também já vem aí há bastante tempo, né, a gente está interferindo aí junto ao deputado federal Daniel Vilela, para que possa instalar lá em Naveslândia também uma torre de celular lá, que é desprovida do sinal de telefonia lá. Nós também estamos enviando esse ofício ao deputado federal Daniel Vilela. Forma que hoje está sendo feito ali na rua Rio Doce, na Vila Colinas, entre a Vila Colinas e também o setor Jacutinga, uma canaleta para escoamento de água, né, e que estava trazendo bastante transtorno para comerciantes ali, daquele setor ali da Vila Colinas, na rua Rio Doce, entre Colinas e Jacutinga. Está sendo feito lá, a Secretaria de Obras já está, ontem estive lá, já está em andamento as obras, né, fazendo com boca de lobo e galerias fluviais. E assim vai se trazer benefício para aquela população ali, naquela região, uma vez que nas chuvas as águas empossam bastante ali na água, por tratar de uma via plana e a água fica empossada, então fica perfurando o asfalto, trazendo muito transtorno para aquela população. E ontem, por uma feliz sorte, estive lá, né, eles me ligaram, né, nós estivemos lá e já iniciou essas obras. A população está lá bastante satisfeita com este importante benefício lá. Na semana passada também estive reunido com a diretoria do assentamento Rômulo, que próximo aqui, já está aí, no assentamento Gurita, e onde a associação lá do assentamento nos solicitou uma ida lá no Inca, que nós possamos levar uns ofícios lá no Inca, para que ele possa fazer o Inca fazer uma parceria, celebrar uma parceria com a Prefeitura, para poder fazer cascalhamento, abrir os eixões lá do assentamento Rômulo, e também acesso lá da entrada do assentamento, que é bastante perigosa devido a uma DR que trafega bastante veículos, né, e o acesso lá é muito ruim lá e nós estamos solicitando dele providência nesse sentido, que faça parceria com a Prefeitura para poder fazer o benefício lá no assentamento Rômulo. Já recebemos o ofício do superintendente do Inca, né, que está à disposição lá, assim que o prefeito estiver aí, enviar um ofício para ele, solicitando que o Inca faça essa parceria com a Prefeitura, e está à disposição já para fazer este benefício lá no assentamento Rômulo, aqui no município de Jatai. E também falando tratando de Naveslândia, isso foi porque eu estive lá no assentamento e acabei chegando lá no distrito de Naveslândia, né, eu quero aqui agradecer em público aqui o Coronel, o Tenente Coronel Davi Pires, né, e também ao Prefeito Humberto, que não fez esforços também de fazer o aluguel das casas lá para os efetivos policiais lá para o distrito de Naveslândia, né, e nesta semana já começou, as viaturas estão lá, né, até meia-noite, e assim que chegar o outro policial, aí os dois vão ficar lá morando lá em Naveslândia, né, então a gente quer agradecer aqui o Tenente Coronel Davi Pires, né, por esse importante benefício levado ali, segurança para aquela população de Naveslândia, né, que estão bastante satisfeitos, isso foi uma luta de mais ou menos seis meses, né, que nós estivemos aí, mas graças a Deus já está tudo resolvido, tudo solucionado lá, a população com mais tranquilidade, uma vez que ali já teve muitos homicídios, né, badernas e nas portas das escolas, então, está um sossego. Eles disseram que nessa noite de ontem para cá, disse que deu para ouvir até os barulhos dos grilos, achei muito importante essa pessoa falou isso para mim, que é morador lá de Naveslândia. Então, isso aí é um trabalho que nós temos feito aí, graças a Deus, a gente tem conseguido bastante benefício nesse sentido. Na semana passada também estive em Goiânia, na Secretaria lá da Educação, onde nós estamos lá fazendo gestões junto à Secretária Estadual da Educação para que ela possa reverter a área do Colégio Freio Domingos, situado ali no bairro Freio Domingos, entre o Jardim da Liberdade, uma vez que aquela área lá está servindo só para prostituição, para outros atos, delitos, né, uso de drogas e proliferação de mosquitos, insetos, né. Então, na situação de morador lá da região, a população sempre me cobra lá este benefício para que possa a Prefeitura pegar aquela área lá e fazer ali um bosque, uma praça, com academia ao ar livre, ou seja, uma creche, que também eu acho que é muito importante, né. E graças a Deus a Secretária lá nos deu uma resposta positiva, né. Eu só vou pegar um ofício com o Prefeito, pedindo ao Prefeito que ele faça esse ofício com a Secretária para que ele possa reverter essa área para o município, né. E o município doou também a área lá do área escola século XXI, né, onde está sendo construído o bairro Freio Domingos, então foi um tipo de uma permuta, né. Então nós vamos até que fazer aqui uma votação na Câmara, né, para que nós possamos aí cancerar essa lei que passamos para o Estado, a área do Freio Domingos, que ela reverta-se para o município. Então, graças a Deus, isso aí já está bastante avançado, essa questão aí, eu tenho certeza que logo, logo, o município já vai tomar posse ali daquela área ali e vai tirar o transtorno que está sendo, está trazendo ali a população, os moradores ali daquelas imediações. São ações e requerimentos importantes, vereador, que mostram que o trabalho do parlamentar não para. É importante, eu tenho aí percorrido os bairros de nossa cidade, né, e a gente fica feliz, satisfeito de ver tantas obras que estão acontecendo em Jatai. Eu te digo, talvez, que em 23 anos de mandato, eu ainda não tinha visto um canteiro de obras tão elevado, tão grande do jeito que está agora aqui em Jatai, uma vez que o país está passando por uma crise um pouco difícil, né, os governantes, né, e os municípios eram para estar pior, né, mas devido aí a administração planejada do prefeito Humberto, juntamente com a parceria enorme da Câmara Municipal de Jatai, nós estivemos em Brasília aí há poucos dias aí, conseguimos lá com o ministro da Saúde, lá, uma verba de 7 milhões e pouco, né, onde está sendo feita lá a ampliação do Centro Médico de Jatai, vai equipar também ali a UPA, né, Unidade de Pronto Atendimento na Rua Gerônimo Silva, enfim, muitas obras lá, revitalização da Praça Lambari, ali no viaduto ali próximo ao Boneário, Póstico ali na saída de Rio Verde, na saída do Canal São Simão, asfalto ali no bairro Epaminondas, com galerias fluviais, com infraestrutura, né, asfalto também no setor Fabrini, setor Serra Azul, Vila Fátima, né, setor Sodré, aquela região ali da Vila Sofia, né, tudo fazendo galerias fluviais e também redes de esgoto, e posteriormente vão passar para o Jardim Rio Claro, vai passar também lá para o setor Cordeiro, Jardim América, né, então a gente fica feliz de ver essa administração e a gente fazer parte dela aí, e ver o desenvolvimento que a cidade de Jatai está tendo.